Música Alô, Eza Opa Marquim, você se encaixa Em uma pessoa gente boa ou bonita? Gente boa Você não se considera bonito? Fala de novo, fala de novo Eu sei que a pergunta é sim, manda de novo Você se considera bonito Ou gente boa? Gente boa E você não se considera bonito? Não, não é questão disso É que a minha beleza é exótica Eu não sou bonito sempre Mas se eu pegar pra ficar bonito A galera fala Marquinho, que isso paizão Eu acho feio Tipo como, quando você arruma É, quando eu vou arrumadinho Pô, passa um perfume Tô aqui Ah, você não tá mid não? Tô mid Nossa, esses cara foi muito rolado Caralho, o Hanger me rolou também Tá sem flash, tá sem flash Só entra na frente Só entra na frente Beleza Tá sem flash Não, tá aqui o flash Vai Eu mato, eu mato Eu mato e morro Mato e morro Não, por que você não avisou? Que você tem a rede? Pera mano, deixa eu sair vivo aqui Valeu, boa, boa Meu Deus Eu saio Beleza, eu vou dar tempo Eu vou rir, vou rir Mota o guard Mota o guard Mota o guard Mota o guard Beleza, tem smite Boa, boa, boa Eu pego, eu pego Eu pego, eu pego Ele tá aqui, véi Eu vou rir, eu vou rir Vem, vem Tô indo, tô rindo Dá visão pra mim Eu tô com medo Tá morto, tá morto Você quer assistência? Quero Quero, quero, quero Então vem, vem Mas não vai pegar aqui, só assistência Eu errei o derguinho Eu errei, pega, pega Eu errei, eu errei Eu errei a parede Caralho, ele veio futarado Ah, ó o bot tendezinho Fazer uma longuejazinha Ah, mano Ah, mano Eu quero pisar no rio E não posso, mano Eu posso ir, eu posso ir, pô Ó o guardar ali Ah, não Trash deu uma moral aqui Valeu, mano O cara humilde aqui Fez a boa Caralho Posso ir? Quando você quiser Então bora Eu pego, eu pego Tancando pra você Tancando pra você Tancando pra você Nossa Caralho, tanquei pra porra aqui Clean, hein, mano Nossa, que beleza, hein, galera Ó, eu me acho mais bonito que o Rakim Pronto, falei Tô leve Tô leve Sério? E ó que eu sou feio Mas o que você tá usando? Nada É mesmo? Tá usando nada? Nada Sertanejo Justin Bieber Da Ieminen Vai tudo, tá ligado? O bagulho vai mudando Pior que aí fica foda mesmo A playlist que é bacana A gente vai ter pagode top Você brota? Broto, boto pra caralho Tô indo, John Ah, não é do meu time? Não Puta merda Vamo, vamo, vamo Chegando, chegando Teus, teus? Eu tô sem, mana Não Tinha, mas não tinha mana Trolei Podia ter saído Cadê você? Quero usar Aralto Mid Tô descendo Tô descendo lá Vamo lá A gente bota 5 e bota Aralto Bom, pegaram o guijo ali primeiro E aí, posso ir? Bora Caralho, mas foi muito rápido isso aí, não? Quê? Nossa, destacou muito, né, véi? Que merda, véi Ah, véi Caralho, véi Eu fui até o final batendo no cara Caralho, véi Ah, vou o beat, né? Beleza Será que você morreu? Caralho, tá muito forte o ringer Mas você jogou bem Você jogou bem Eu, 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 eu Eu vou aqui, eu vou aqui Pô, você não matei não? Nossa, eu mato, eu mato, eu mato Eu mato, eu mato Eu mato, eu mato Ai, mano Caralho, não deu tempo, véi Ele tá sem ult, o ringer Ele não tá inv, não Música chata? Chata é você Música incrível Tá, beleza Tô descendo, Mike Só sair, véi Caita, caita, caita Brota, brota aqui, dá nóis Brota, brota, dá pra ajudar Dá, 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 dá Peguei Alguém de nós vai morrer, mano Por que? Não vai não Será, achei que ele ia dar um com o maz Não, bora, bora Completa Beleza Ah, velho O cara deu bom Só pra não pegar kill Beleza Ai Quase que o triunfo fez o W cair, mano Quase Jogou, hein? Jogou, mano Peguei muito gold, véi Voltei com quase 3k na bag Bora Quando você quiser Mano, esse ringer tem que matar ele, tá ligado? Não sei como Assim Assim E eu morri também, mas Dá pra ajudar lá? Dá pra ajudar lá? Não, tô sem cooldown, véi Ai, só mais queria ter esse shield Sem cooldown Morbiar dá pra burstar, tá ligado? Não, rica Eu cloba não Ó lá Ó, pigu, pigu Caralho, cara foda Calma, jogando talento Eu vou focar dragão, não Não, não, não Não, não, não Tem que lutar Calma, calma, calma Tô sem cooldown, calma Ai, meu crulômetro não sai TK não come Ai, véi Tomei stun da Saindra, véi Pegamos feio, né? Uai, mano Eu acho que eu joguei mal, mano Eu joguei mal, galera Que merda, véi Ai, mano Caralho, véi Esse cara é muito sapeca, mano Tô, TTP aí, hein? Nossa, que vontade que deu de ir pra cima, mano Esse stun da Saindra tá me desculpendo Eu sou um filme do Pestanha, tão falando aqui, ô Marquim Oh, cê brota, cê brota Tem filme Posso ir, eu posso ir Oh, eu quero muito lutar, véi Oh, TFTP, TFTP Loco, louco Caralho, cura muito, fi Mas bate nele O cara me comeu Meu Deus, o cara não morreu Ah, morreu sim Caralho, esse é o bom, véi Caramba, mano A gente deu Ace Barão pra caralho, mano Caralho, mano Caralho, a gente jogou um P&D pra caramba Todo mundo, véi Caralho, God, mano Ó Beleza Eu curo aqui, talvez Rapidinho, peraí Depois que eu curar, eu vou, hein Tô sem co-ajuda Ah, mas daí cê vai ficar só assistindo? Calma, calma É o cara lá, pô Que paga? Calma, 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 calma Beleza Tô assistindo Ah, eu errei o quê? Ah, né, acho que eu não matava Uh, quase Tô assistindo Mano, eu tô metendo muito louco, Ezinho É só por estar, é só por estar Eu fico enchendo o saco dos caras aqui, mano É só por estar, véi A gente luta, será? Luta Caralho, mano Como é que o saldo que é engraçado, né, véi Ah, véi O cara não me come nunca, porra Não é possível Eu sou o maior bonito Eu vou ter que resolver isso aí, então Porra, o cara não come nunca, nem uma vez O jogo inteiro Eu vou resolver isso aí Cara, ah lá Comeu a fênios GG, mano Acho que se focar o Nexus é GG, hein, mano Beleza Tá jogando, né? Tô assistindo, tô assistindo Dá pra focar o Nexus? Dá pra focar o Nexus? Foca o Nexus, Marquinhos Foca o Nexus, Marquinhos Ih, TK dá GG TK Uh Caramba, ganhou esse jogo, né Ah, e falaram aqui, ó Você é mamável E não é comível Nossa Ah Ok Tá bom, né Pelo menos uma coisa, né Tá ótimo, né Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau